Com a palavra o senador Omar Aziz. Senhor presidente, independente de quem vai votar a favor ou contra o ministro Fachin aqui nessa comissão, eu não tenho dúvida nenhuma que ele demonstrou claramente para todos nós, sem exceção, uma capacidade de entendimento, de raciocínio, que poucos homens que estão nessa função têm. Eu vi aqui o respeito que o senhor teve com todos os senadores e também os senadores e senadoras com o senhor, com respeito. Demorado sim, demorado, mas talvez essa prática seja para outros nomes. Eu quero aqui uma garantia sua. Como senador do Amazonas, eu, como governador, enfrentei e vou enfrentar como senador, de vez em quando nós temos que fazer uma ação direta de constitucionalidade para preservar aquilo que a Constituição brasileira nos dá de direito, que é a Zona Franca de Manaus. Qual o seu entendimento sobre a Zona Franca de Manaus, por favor? Com a palavra o professor Fachin, para as suas respostas. Senador Omar Aziz, sobre a Zona Franca de Manaus, francamente... O senhor não se preparou, mas deixa eu lhe dizer aqui... Deixa eu lhe dizer aqui... Mas confio, confio na sua independência e confio principalmente no espírito público que o senhor tem para preservar aquilo que é hoje a maior protetora da floresta amazônica que é a Zona Franca de Manaus. E acredito muito que o senhor vá lá no Supremo Tribunal, está ali da vanguarda para defender os interesses do povo amazonense. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, senador. Obrigado pela pergunta e pela resposta. Muito obrigado.